Olá a todos! A pergunta impertinente de hoje é Porquê que o mar é salgado? Porém, tra um mergulho ou umas braçadas no mar. Já deves ter descoberto que a água do mar é salgada. Mas sabes a razão? Há muitos, muitos anos, as erupções vulcânicas libertavam sais minerais que eram acumulados nas nuvens. Depois, estes sais eram depositados com a chuva nos mares primordiais, tornando a sua água salgada. Nos dias de hoje, os mares e os oceanos continuam a ser temperados todos os dias, com sal e minerais que venham das rochas dos continentes. Como? Bem, o sal pode ser retirado diretamente pelas ondas que batem nas rochas da costa. Mas a maior parte do sal que faz o oceano ser salgado vem dos rios. Devido à absorção de dióxido carbónio e outros gases pelas nuvens, a chuva que cai é ligeiramente ácida. Ao cair, vai erudir e dissolver parte das rochas do continente, que, por sua vez, libertam para a água sais dos quais são feitas na forma deões. Esta água vai depois dar aos rios, carregando os deões. Para além disso, à medida que a água dos rios corre, recolhe ainda mais iões que vão acabar por chegar ao mar, onde desagouam os rios. Dois dos iões que chegam ao mar através dos rios e das rochas em grande quantidade são o ião cloreto, Cl-, e o ião sódio, Na+, que são os principais responsáveis pelo sabor salgado do mar. Em conjunto, estes dois iões constituem cerca de 85% dos iões dissolvidos no oceano. Quando a água do mar evapora, os iões cloreto e sódio voltam a unir-se e formam o cloreto de sódio, que conhecemos como sal de cozinha, e que pode ser retirado das salinas para usarmos quando cozinhamos. Mas isto deixa-nos com uma questão. Porquê que a água dos rios é doce se são eles que levam os iões para o mar? E a dos mares e oceanos é salgada? Por duas razões. A primeira é que os sais transportados pela água dos rios são depositados na água do mar, que recebe os sais de todos os rios do planeta. E por isso, a quantidade, logo a concentração de sais na água do mar, é muito maior. A outra razão é porque a água do mar está sempre a evaporar-se com o calor, mas os sais não evaporam. E assim, a água do mar vai ficando cada vez mais salgada. Esta água que evapora do mar vai acabar por cair novamente nos continentes em forma de chuva. Esta água é doce e vai parar aos rios. É assim que o ciclo se completa e são estas as razões para a água do mar ser salgada e a água dos rios ser doce. Não te esqueças, a água do mar é salgada porque é temperada constantemente, mas não é através do saleiro que usamos na mesa. A água do mar é salgada por causa dos sais que estão nas rochas e que acabam por ir lá parar. Vem! Vem connosco descobrir mais uma curiosidade sobre o mar. Até já! Tchau! 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 Tchau!